Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e do meu ponto de vista, algo muito ruim está começando a acontecer com o Bitcoin em torno do desenvolvimento e eu acredito que a tendência é só piorar, tá? Eu sei que tem muita gente aí no Oba-Oba falando Nossa, que legal, Bitcoin com NFT, Bitcoin com contratos inteligentes, Bitcoin... E pra mim, isso daí é o maior tiro no pé que poderiam fazer em toda a história do Bitcoin Bom, então vamos entender esse assunto, conversar a respeito dele Se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações e deixa um like nesse vídeo E eu lancei um novo curso agora, um novo treinamento voltado ao nicho das criptomoedas, tá? Em que eu ensino questão de fundamentos, o treinamento também engloba renda passiva e utilização de trade, tá? Então você que quer conhecer, quer aprender a ganhar dinheiro nesse mercado Aproveita porque eu acabei de cadastrar um cupom aqui de 30% de desconto Então você clica aí no link, o primeiro link que está na descrição E daí você coloca o cupom treinamento30, tudo junto Treinamento30, daí você consegue um desconto de 30% Acabei de publicá-lo, não vou fazer aquele esquema padrão Já faz uma live falando, ah não, vou ensinar aqui os segredos de como ganhar dinheiro E daí na hora de passar o tchan da coisa, compra o curso Não, eu só gravei o curso, publiquei lá na plataforma E estou disponibilizando suporte aí pra quem precisar, tá? Bom, tendo dito isso, então vamos conversar a respeito disso que está acontecendo sobre o Bitcoin, tá? O Bitcoin, originalmente, ele foi criado pra ser dinheiro Ele foi criado pra ser uma moeda do dia a dia A ideia original, quando você vê o white paper e tudo É você ter uma moeda que seja descentralizada Então você não vai ter uma empresa ou um governo controlando Ele funciona a partir de consenso Então o consenso é como se fosse um conjunto de votação Então você aceita ou não se você quer rodar aquela versão do Bitcoin que estão propondo Aquela versão do Bitcoin Core, enfim E com isso, você tem um ambiente verdadeiramente democrático Você não precisa votar em um representante que vai decidir as coisas pra você Se você baixar, se você for um dos Se você fizer parte da rede do Bitcoin Core, enfim Você tem direito ao seu voto aí, a sua decisão Se você quer implementar algo ou não E o que acontece é que o Bitcoin, infelizmente, ele até agora falhou em ser dinheiro O Bitcoin, ele não funciona tão bem quanto o dinheiro Isso porque a gente teve uma adesão ínfima do Bitcoin Tá, pô, cara Eu sei que tem muita gente que quer tampar o sol com a peneira Sei que tem eventos aí que promove pagamento com o Bitcoin Mas ainda assim é um ativo de nicho Só que, o que acontece? A gente vê que a galera tá começando a meter os pés pelas mãos O Bitcoin, ele... Toda vez que tem algum ápice aí de transações, ele acaba atrasando Tem a Light Network que veio solucionar esse problema Que é um recorte, é um remendo que fizeram aí É praticamente um improviso pra coisa funcionar mais rápida Mas, efetivamente, o Bitcoin, ele ainda assim tem sérios problemas na sua rede nativa Daí o pessoal agora quer mexer com contratos inteligentes DeFi, NFT Em uma rede que não... Gente, se o mundo todo começar a trabalhar com Bitcoin, lascou O Bitcoin não vai funcionar Porque o negócio não vai comportar o mundo todo Então a galera quer que o Bitcoin seja aceito no mundo todo Mas não age de acordo, né? Tem uma história antiga que eu ouvi Que era o quê? O pessoal ia pra igreja em uma cidade que não tinha chuva Todo mundo lá orando Ah, vai, que caia a chuva, que caia a chuva, que caia a chuva Até que um dia, chegou um homem lá de guarda-chuva Todo mundo começou a dar risada nele, dele, né? Fala, pô, você tá vindo de guarda-chuva pra igreja? Que nem xau, ué Vocês não tão orando todo dia pra que tenha chuva? Se vocês acreditam, se vocês realmente tão orando e têm fé Então, precisa de guarda-chuva, não é mesmo? Então, de mesmo modo O pessoal acredita que o Bitcoin vai dominar o mundo financeiramente Vai ser uma nova moeda amplamente aceita e tudo mais Mas começa... mas no trato básico, né? A Light Network, ainda assim, é um remendo que não vai resolver Se todo mundo entrar no Bitcoin Então tem problemas muito maiores Que precisam ser resolvidos Antes do pessoal ficar fazendo essas bobeirinhas aqui Mas vamos lá, ó Os originals estão mudando a forma como o Bitcoin é utilizado Novos sistemas estão sendo criados Usando a estrutura da maior criptomoeda em valor de mercado E essas mudanças podem impactar drasticamente o mundo das finanças Decentralizados, DeFi O desenvolvedor que se identifica com o Punk 3700 E que é uma das pessoas por trás do projeto New Bitcoin City Contou com o Telegraph como pode se tornar uma camada Como o Bitcoin pode se tornar uma camada de dados muito efetiva Ou seja, o Bitcoin não funciona nem direito como dinheiro ainda Mas o pessoal já quer meter uma porrada de funcionalidade Então o desenvolvedor publicou um software chamado Orge Usando uma funcionalidade presente na atualização Taproot Enfim Implementada no Bitcoin Isso ainda em novembro de 2021 O software Rodar More Permite a inclusão de dados em transações de Bitcoin Essas inclusões, chamadas inscrições Podem adicionar imagens, vídeos, áudios E outros arquivos de até 4 MB em transações Então assim, pra resumir, pra simplificar essa matéria toda aqui Eu entendi que agora o Bitcoin vai ter uma espécie de identidade Então você pega por exemplo o caso de NFT NFT eu acho que é mais fácil ainda da gente entender Então cada satoshi de Bitcoin Antes ele era só mais um Só que existe uma identidade pra cada um dos satoshis de Bitcoin É como se cada centavo aqui do Brasil Ele tivesse uma identidade e um número de registro próprio só dele E daí o que o pessoal faz? Cria uma gambiarra pra falar Ó, quem for dono desse satoshi aqui Especificamente de número tal, tal, tal Do registro tal Ou desse centavo aqui Tal, 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 tal Essa pessoa vai ser o responsável pelo NFT Pela imagem, tal, que circula aí Ela é o detentor dos direitos daquele determinado NFT, né Então assim Ai cara Eu sei que talvez muita gente fique meio chateadinha com isso Mas eu já acho o NFT uma besteira gigantesca Isso porque O Bitcoin Ele nasceu No meio de Ideias libertárias Então a ideia é você Ir na contramão do governo Na contramão do estado Você ser seu próprio banco A descentralização e tudo mais E o libertarianismo Ele normalmente aponta Contra a questão de direitos autorais Para o libertário No geral No geral Normalmente Você só tem direito A sua propriedade privada Só isso Ela é sua Você comprou, ela é sua Acabou Em alguns casos Eles consideram que A propriedade privada É sua própria vida também Então você tem direito A sua própria vida Se alguém Entendar contra a sua vida Ela está cometendo um crime É só esse direito Que existe E todos os outros Derivam a partir desse Daí Tem gente que divide Ah você tem direito A sua vida E a propriedade privada Mas no fim das contas É a mesma coisa E daí Você pega coisas Como direitos autorais Não faz sentido Se ainda for Ah você é dono Do detentor desse NFT Que te garante Acesso a um show Um desconto Em uma loja online Alguma coisa nesse sentido Ou um negócio Em um jogo Faz mais sentido Só que no contexto geral Para a maior parte Dos usos dos NFTs Isso já não faz muito sentido Daí o pessoal ainda Quer meter NFT Dentro do Bitcoin E agora estão estruturando Criando estruturas Para possibilitar O DeFi Então você vai ver Daqui a pouco Dentro da rede Do próprio Bitcoin Você podendo emprestar Bitcoin Para outras pessoas E ter rendimento Em torno disso E no fim das contas Cara A gente tem um mercado Das criptomoedas Tão amplo Você tem Ethereum Ah Ethereum Comandado pelo governo Solano Ah Solano É todo mês É hackeado Avalanche Avax Avalanche Avax Teve aquele advogado Que lá no começo Da moeda Eles Processavam aleatoriamente Várias empresas Para obter informações Cada moeda Vai ter um Um escândalo Por trás Um negócio Que é desabone Mas deixa que não desabone Em relação aos seus fundamentos Eu acredito Que é essencial Que a gente Utilize o resto Do mercado Das criptomoedas Mas o pessoal Fica nessa febre Do Bitcoin Maximalista O Bitcoin Maximalista Que só quer Bitcoin 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 E não olha Para o resto Que está sendo desenvolvido Gente Você simplesmente Está olhando Para o resto Do trabalho Que as pessoas Estão fazendo Então chama isso De lixo Porque assim E fica querendo Arrumar coisa Para o Bitcoin Que simplesmente Não vai resolver Bosta nenhuma Vai ter sua utilidade Vai Vai funcionar Em alguns aspectos Vai Mas você vai Sobrecarregar uma rede Que não está preparada Para isso Então Do meu ponto de vista É um conjunto De cagada Em cima de cagada Que está sendo feita Eu não sou a favor disso Eu não acho Que é a melhor opção Possível Você começar A meter Um monte de Recurso Em cima do Bitcoin Ele nem funciona Para ser dinheiro Amigo Pô Na maior parte Das vezes Você tem lá Uma carteira Você quer comprar Um pão Com Bitcoin Você não vai conseguir Comprar um pão Com Bitcoin Porque Um negócio Ainda é muito caro Ainda é muito lento A Light Network É um remendo Não é diretamente O próprio Bitcoin Rodando Então Cara Tem coisa Muito mais importante Para resolver Né E o pessoal Se prende Nesse daqui Eu fico realmente Impressionado Isso daqui É um tiro no pé Do meu ponto de vista Aqui é um tiro no pé Não deveria acontecer Vamos focar em outras Criptomoedas Porque senão O negócio nunca vai pra frente O pessoal só fica No Bitcoin 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 E esses Bitcoin Maximalistas Estão ferrando Com o mercado Essa é a minha opinião Muito obrigado por assistir E até mais E aí E aí E aí E aí Obrigado.